Olá, me chamo Salvador, boa-aventura estou. Eu sou trabalhador, tenho 29 anos de idade, faço parte da Força Jovem Universal. A minha vida mudou de uma forma radical. Antes de eu conhecer a Força Jovem, eu era um jovem problemático, eu era um jovem viciado, um jovem viciado no cigarro, na suruma, no álcool. Eu era um jovem que andava com as mais amizades. Então, por conta disso, de andar com as mais amizades e me envolver mais com as drogas, tive que passar por consequências disso tudo. Porque ao andar do tempo, porque eu era um jovem viciado, e naquele momento que eu fumava, que eu bebia, eu ainda trabalhava. Mas, por conta das drogas, eu perdi o meu emprego. Por conta do vício, eu tive que perder o meu emprego. Então, fiquei desempregado. Então, quando fiquei desempregado, me envolvi mais, já me envolvi mais também com roubo. Então, comecei a roubar coisas das pessoas, dos meus vizinhos, na minha própria casa. Por conta do roubo, de roubar até a própria minha família, tive que também passar por consequências dentro da minha própria família. Porque os meus pais já não me queriam ver por perto. Eles já tinham medo de mim, que se eu chegasse em casa, eu ia roubar ou levar qualquer coisa para vender para eu poder alimentar os meus vícios. E os meus vizinhos também. Eles também tinham medo que eu chegasse em casa deles, entrasse porque eu ia roubar qualquer coisa. Eu ia pedir emprestado algo e eu ia vender para alimentar os meus vícios. Então, foi assim que a minha vida foi se afundando. E o meu maior fundo do poço foi quando eu me envolvi mais com roubo e cheguei até a ficar preso por três vezes. Quer dizer, três vezes, são essas três vezes que me chamaram mais atenção. Porque de outras vezes eu fiquei mais... Já entrei muitas vezes nas celas. Até os policiais, eles já me consideravam como uma pessoa já de casa. Eu chamava aqui de ser filho da casa, da cela, porque sempre eu fazia coisas erradas e ia para lá. Então, nas últimas três vezes, foi ali que foi o meu fundo do poço, porque só escapei por um pouco para poder já ser transferido para a cadeia central ou civil. E não sei onde poderiam me transferir. Ali, eu percebi que aquilo que eu fazia, aquilo que eu estava fazendo naquele momento, não era o certo. Porque eu já me sentia sozinho. Eu me sentia ali abandonado porque ninguém ia me visitar, ninguém ia falar comigo. Ninguém se preocupava comigo naquele momento ali. E, por conta disso, tive que passar por pensamentos de suicídio. Eu tinha pensamento de suicídio, já tentei me matar, já também tive depressão. Então, já pensei em muitas coisas erradas, até tirar minha própria vida para sair desses problemas. Mas, quando eu fiquei lá preso, então, um policial, ele me tirou, sem mais nem menos, da cela para casa. Aí, cheguei em casa, senti um vazio enorme, senti um vazio tão profundo que ali a minha ficha caiu. Porque eu me sentia sozinho e eu precisava de alguém para desabafar. Eu precisava de um amigo, ou um familiar, ou um vizinho. Mas, por conta da vida que eu levava, eu não tinha ninguém por perto. Então, daí que eu recebi um convite, um convite da Força Jovem, a FJU Universal. Foi aí que a minha vida mudou radicalmente. Aonde eu pensava que não havia mais jeito, a minha vida já não tinha solução. A única solução era tirar a minha própria vida. Quando eu entrei na Força Jovem, na FJU, a minha vida mudou radicalmente. Porque lá, eu encontrei jovens que passaram pela mesma situação. Por mais que nos primeiros dias eu não entendi isso, mas eles passaram pela mesma situação. E quando eu cheguei lá, eles me abraçaram, eles me receberam. Olha, que eu percebi que eu era muito importante no meio deles, porque eles queriam me ver em todos os cantos. Outro vinha me puxar para lá, para lá, para lá. Porque eles, olha, eu despertei ali, olha, afinal eu sou tão importante assim, até esses jovens lutarem por mim nesse momento. Então, eu vi que nada. O que o mundo pensa lá de mim, lá fora, é diferente do que as pessoas daqui pensam de mim. Então, fui me aprofundando já no grupo jovem. Fui me libertando, aprendendo mais lá na Força Jovem, o certo e o errado. Então, fui me libertando nas reuniões, fui aprendendo o que é que devemos fazer para nós nos libertarmos dos certos problemas. Então, falou-se também do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, no princípio, eu não entendia o que era. Muitas vezes eu ouvi essa palavra Espírito Santo, mas não entendia. Às vezes eu pensava, o que é isso do Espírito Santo? Mas quando eu percebi que não, o Espírito Santo, para você receber o Espírito Santo, você tinha que se esvaziar, você tinha que largar tudo que te afasta de Deus, tudo que é errado. Então, no meu caso, eu tive que buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Eu me lembro que foi numa das reuniões da quarta-feira, que o pastor disse que a pessoa que acha que se morresse agora, iria para o inferno, venha para aqui à frente. Ele falou assim mesmo. Eu fui a primeira pessoa, porque eu olhava para a minha vida e eu vi que mesmo, se eu morresse agora, nesse exato momento, eu iria ao inferno. Se eu morresse agora mesmo, eu iria ao inferno. Então, logo que o pastor falou isso, eu disse, não, eu entendi que não, eu tinha que ir para a frente mesmo, para eu poder me consertar com Deus. Então, foi ali onde eu abri o meu coração para Jesus. Eu abri meu coração, busquei, falei tudo o que me afastava de Deus, que era o roubo, que era o engano, porque eu mentia muito também, eu enganava muito, eu fumava. Eu era uma pessoa que olhava as pessoas com os olhos maus, eu roubava. Então, eu tinha que deixar tudo aquilo que me afastava de Deus, para Deus poder entrar na minha vida. E foi daí que a minha vida mudou radicalmente, porque Deus nunca vai entrar num corpo onde está sujo. Então, meu corpo naquele momento estava sujo das drogas, estava sujo das más amizades, estava sujo do roubo. O meu corpo estava sujo de tantas coisas geradas que eu fazia. Então, eu tive que largar tudo isso e foi daí que o Espírito Santo desceu sobre mim. E depois disso, quando o Espírito Santo desceu sobre mim, aí veio a certeza, porque eu tive a certeza que Deus é comigo, Deus está comigo, que Deus está aqui nesse momento. Então, foi daí que a minha vida se transformou radicalmente. A minha vida foi mudada por completo, porque eu já não precisava mais. Não preciso mais de roubar. Não preciso mais de andar com as mais amizades para me sentir feliz. Não preciso mais de fumar, suruma. Não preciso mais de beber para me sentir feliz. Não. E uma das coisas que me levou a buscar mais o Espírito Santo é também, não somente para mim, não, mas também para ajudar outros irmãos também que têm passado pela mesma situação. O Espírito Santo também é para ajudar aqueles irmãos também que passam pela mesma situação. Então, eu já sou um jovem que não precisa mais daquelas coisas geradas que eu fazia antigamente. Eu roubava, fumava, eu me prostituía, eu fazia um monte de coisas. Eu passava noites fora de casa. Então, por tudo isso, eu deixei para trás. Então, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Mas tudo foi com sinceridade, abriu o coração de verdade para o Senhor Jesus. E foi assim que aconteceu que a minha vida mudou radicalmente. Música 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 Música